E mais um caso envolvendo investigações no poder municipal. Dessa vez o alvo é a Prefeitura de Correia Pinto, na Serra. Hoje pela manhã foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do vice-prefeito e na Prefeitura. A operação da Polícia Federal aconteceu na Prefeitura de Correia Pinto e na casa do vice-prefeito da cidade, Marcos Befarte. Na Prefeitura, os policiais levaram documentos ligados ao setor de licitações. De acordo com o prefeito, os policiais não foram até a casa dele. Não, não esteve não. Eu levantei cedo, como estava comentando. A minha filha saiu para a faculdade, meu filho estuda aqui, saiu também de casa, e a minha esposa, eles não estiveram na minha casa. Na cidade de apenas 14 mil habitantes, hoje não se falou outro assunto. O que será que aconteceu? Mas é o correto, né? O correto, eles devem averiguar para ver o que é clandestino que tem, né? Infelizmente, está aí a Polícia Federal para investigar e para ver o caso realmente que está acontecendo. O mandado de busca e apreensão, cumprido hoje aqui na Prefeitura de Correia Pinto, foi expedido através da primeira vara federal da comarca de Lages, por determinação da juíza Giovanna Guimarães Cortês. Ainda segundo o prefeito, a Polícia Federal pede sigilo em relação às investigações. Na casa do vice-prefeito, não encontramos ninguém. Essa informação chegou para mim também, e a gente está tão curioso e surpreso quanto as pessoas, a própria imprensa também, mas segundo informações, eles estiveram na casa do vice, mas eu não sei disso. Eu não tive contato com o vice e não consegui contato com ele também. Legenda por Sônia Ruberti